Já é, vamos ver quem é que vai sair da escotilha. A minha musa, Wang Yampin, a capitã da equipe, professora ela, isso é que é exemplo de mulher culta, atleta, piloto, intelectual, tão diferente de tantas babacas que eu conheço. Minha musa que me inspira, de Atenas. Está junto dele aí? Foram dois.